eu vi que a paz é uma utopia o ser humano quer o poder o preço da desarmonia é a todo custo se manter grita sangue sangue o aguinho tá lindo, família geral tá tão pra cima, todo mundo vem um, 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 um A sua teia tá linda, agora você prepara Acomentando que ela tá cheia, eu vou te encher de burro na cara Você não grima bem, você tá ligado Questão de rap, você não tá preparado Com essa panela é muito fácil de ganhar Porque a fita é diferente de BH pra cá Ei, você não vai se empenhar A de que estão palhando um branco, mas eu tô pronto pra ganhar Você é o papo, eu sou o capa-geste desse beat Porque você não tem homem, você só tem limite Ei, você tá ligado aqui na virtude Homem não é barba na cara, homem é atitude Você é mal rude, tô falando de freestyle dele e eu sou grude Fala em grude, você não cola comigo, sua rima é feia Eu não sei se é a sua primeira vez na aldeia Mas você tá ligado que eu tô rindo Hoje eu te bato pra caralho e você não vai ser bem-vindo Vem geral vem, vem geral vem, vem geral vem Ô, como é que eu não vou ser bem-vindo seu vagabundo Respeitar a casa não é sua, a casa é de todo mundo Ai, só pra tudo é tão pesado Infelizmente é o cafieiro que chega incorporado Porrada na minha cara, vou ter que te esparrar Meu nome é cafieiro, meu nome é LK Aí meu tudo é diferente, pega a visão que agora Apura a patente, cê quer falar até de panela Só que infelizmente, ele não representa a favela Eu não tenho panela e tô flora para o céu Que hoje eu vou te macer, que eu sou o anjo, Gabriel Tá tranquilo, isso daqui já tá lindo, rapaziada Vou explicar uma parada sem xenofobia Porque quando eu rimo, eu só uso sempre minha coesia Cê tá na aldeia, o que que aconteceu? Mas quando você colou no viaduto, foi você que correu Não quis batalhar, não colocou o nome Cê tremeu na base, tremeu no microfone E eu vou ter que esparrar nesse instante Como cê não batalhar, eu batalho e te ganho com visitante Aí meu mano, pega como é que eu faço Se liga meu parceiro, bagulho no pedaço Você não tá rimando, só fica gesticulando Presta atenção meu mano, aqui tô te acabando Cê acha que cê rima, essa que é a pegada Cê é muita mídia, sem seu Facebook Você não é nada É o anjo Gabriel, você é mal iludido Você vai cair do palco, você vai virar o anjo caído Ei, vocês tão iludido Ele quer falar do viaduto, mas não vai colar comigo Eu vou rimar no viaduto, sim, seu animal Ano que vem eu vou, mas é pra rimar no nacional Você mata muito mal Sem maldade, o cristalho aqui é natural Eu sou famosinho, essa aqui é a minha pegada Se ninguém te admira, eu já não posso fazer nada Você não é meu camarada E o meu meu rima é muito mais do que levada A casa é nossa sim, agora você é ramela A casa é toda nossa, e eu te expulso dela Aê, você é muito torta, você é maçaneta Por isso eu chego com os dois pés na porta Terceiro! 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 Não, 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 não Vamos pela votação através de vocês agora Barulho por acima do Cafieiro! Barulho por acima do Nelzinho! Barulho! Jurados! Jurados! 3, 2, 1! Tem o Nelzinho, 2 a 1! Certo? Vamos lá Na humildade